O Paulo Henrique com a perna esquerda ou o Arthur, que já mandou uma perigosa. Arthur, mais uma vez, deseou. Gol do Santa. Arthur, repende, para fazer a festa da torcida do Santa. Mandou no meio da barreira. Arthur, acha a tabinha na cabeça dele. Olha o que foi essa bola no meio da barreira. Desiou e aí acabou com o goleiro Murilo. Murilo já estava indo para o lado, a bola desiou na barreira, foi para o outro. Arthur, manda o recado. Coraçãozinho na tela do Premier. Santa na frente, 1 a 0. Saiu bem da bola, Júnior Lemos. Ela fica no Leandro Costa, está pedindo o Lucas Silva. Recebeu o Lucas, pode finalizar, bateu o cruzado e o gol. Gol do Central. O Lucas Silva faz a festa da torcida do Central. Assim como foi o gol do Santa, foi o do Central. Condiziu na marcação. Lucas Silva bateu. A jogada que começou na bonita saída, na bonita deixada do Júnior Lemos. Leandro Costa, no 3 contra 2, tocou. E aí ele bateu cruzado. A bola desiou no Paulo Henrique e enganou o goleiro do Santa Cruz. Do mesmo jeito que foi o gol do Santa, na falta cobrada pelo Arthur. Agora marca o Central com o Lucas Silva, 1 a 1.